Estou com um grande problema. Em 27 de abril de 2017, eu fiz um tratamento espiritual em Abadiânia. E depois disso, eu estou com uma dor profunda no peito, que não tem explicação, com depressão, com problemas materiais e espirituais. Já procurei vários lugares e não tive nenhum resultado. Peço uma orientação do que posso fazer. E aí ele acrescenta o seguinte, que ele fica trancado dentro do quarto, sem vontade de fazer nada, de ir a lugar nenhum, depois dessa triste coisa que aconteceu com ele. E aí ele fica se cobrando. Por que ele fez isso? Sem saber das consequências do ato. Ele disse que se soubesse, ele não faria nada. Ele diz aqui que é médium, não desenvolvido na mediunidade. e ele se sente como se tivesse caído em um precipício sem fim e que não vê nenhuma luz no fim do túnel. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que eu também tenho 58 anos. E a vida é a si mesmo. A gente passa por muitas experiências que às vezes são difíceis para nós. Não pense que a vida dos outros é um mar de rosas. A gente passa por muitas experiências amargas durante a existência. Eu já tive momentos bastante amargos na existência. Muito difíceis. Mas o desejo de a gente conseguir perseverar naquilo que a gente conhece acabou fazendo com que essas ondas que poderiam ter tragado a mim e aos que estavam ao meu redor conseguiram ser trabalhadas exatamente pelo conhecimento que o Espiritismo nos dá. Então, quando a gente alcança uma determinada maturidade, a gente começa a olhar para trás e dizer meu Deus, quantas oportunidades eu tive de fazer o bem que eu consiga aproveitar as que ainda vão aparecer para mim. Então, se a gente pudesse dizer alguma coisa para você nesse sentido, meu querido, seria o seguinte, se você não mora sozinho, se você mora com alguém, sua esposa, seus filhos, amigos, com alguém que divida com você a casa, procure ajuda dessa pessoa que mora com você. Se aproxime. Se ela for uma pessoa difícil, faça um esforço, porque você precisa reagir ao processo depressivo. Se você não reagir, você vai ficar cada vez mais enclausurado nesse quarto e você precisa sair. Existe muita coisa que a gente pode fazer com a idade que a gente tem. Na idade que nós estamos, nós já recolhemos uma série de experiências e nós temos, de um lado, ainda a vitalidade para fazer muita coisa e temos, do outro lado, experiências que os jovens não têm. Daqui a 20 anos, a gente não vai ter mais essa vitalidade. E há 20 anos atrás, nós não tínhamos a experiência que nós temos hoje. Então, hoje, nós estamos numa condição maravilhosa, que é experiência e vitalidade juntas. Você talvez esteja num momento mais propício de ser produtivo, mais propício de fazer as coisas acontecerem na sua vida. Mas, para isso, você precisa sair desse casulo que você criou. E essa condição, a depressão, ela faz isso com a gente. Ela vai fazendo a gente se acostumar com a nossa inatividade e com a nossa inação. Vai fazendo, Jânio, com que a gente vá perdendo o ânimo de fazer as coisas e vamos nos acomodando a passar o dia inteiro sem fazer nada de útil. Procure ajuda dessas pessoas que vivem com você. Se elas forem difíceis, um exercício para você, para se aproximar dessa pessoa difícil, que agora você vai precisar para que ela lhe ajude. É como se fosse assim. Digamos que você tivesse quebrado as pernas. Você vai precisar. Mas ele é chato. Mas precisa. E essa pessoa, chata como seja, é quem vai permitir que você vá sentar na mesa para comer, vai levar você no banheiro, levar você para o quarto. Você está com as pernas quebradas. Você está com a alma quebrada. Precisa pedir ajuda. E se você não tiver ninguém que more com você, acione seus amigos. Acione alguém que seja do seu afeto para que cuide de você. Sair sozinho é difícil? Você até pode conseguir, mas vai dar mais trabalho. Procure um terapeuta para que você consiga fazer algum tipo de socorro mais emergencial nesse momento. E a gente precisa, sabe, fazer um esforço para sentir a utilidade do tempo nas nossas mãos. Eu sei que você está muito ferido. Essa dor que você sente no peito, essa dor física, chama-se depressão. É muito interessante, mas as pessoas com depressão relatam isso. que sentem uma dor no peito, mas é uma dor física. O coração dói. Dói fisicamente. E essa dor física é o processo de contrição que acontece dentro de nós e que promove uma dor que é verdadeira, mas é uma dor puramente psicológica, só que ela se transforma em dor física. A gente traz para o corpo uma dor que está acontecendo na alma. Você precisa se ajudar. E aí, como é que a gente faz isso? Para que você preencha isso, você precisa sair desse estado que você está. Procurar descobrir onde você pode ser útil. Nas atividades profissionais que você já desempenhou, quem você pode ajudar com o conhecimento que tem. A quem você pode doar o seu tempo nesses dias tão difíceis de pandemia. Nesses períodos, agora, muitas instituições começam a preparar cestas de Natal, presente de Natal, trabalhos de Natal para as famílias carentes. Se integre. Use seu tempo para isso, para você sair da sua dor e ser útil às pessoas. Faça um esforço nesse sentido, de você não se permitir ficar o tempo todo guardadinho no seu canto, porque essa zona de conforto, ao contrário do que você imagina, está deixando você cada vez mais inerte. Reaja. Da mesma maneira que um membro parado durante muito tempo endurece e a pessoa perde o movimento, você está perdendo o movimento da alma, porque está ficando inerte e a sua alma está deixando de se mexer. Faça um movimento, uma fisioterapia da alma. Se mexer. Procurar algum lugar onde você possa ser útil. Descubra se tem alguma casa espírita próximo da sua casa. e se ofereça como voluntário nesses tempos do final do ano para fazer alguma coisa em prol de alguém, para você esquecer sua própria dor e sentir que você pode ser útil. Nesse exercício, você quebra o círculo vicioso da depressão e pode descerrar novos horizontes para você. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é você promover um processo de autoacolhimento. Aceite você mesmo. Aceite as suas culpas, as suas faltas, os seus erros, os seus tropeços, porque dificilmente a gente vai conseguir chegar na idade que você chegou sem ter histórias para trás, das quais a gente sente vergonha de ter realizado. Então, esforce-se para acolher a si mesmo, a receber você dentro de você mesmo e fazer o trabalho de autoatendimento. A gente precisa aprender a se encontrar conosco mesmo, para que a gente possa fazer um aproveitamento mais efetivo da nossa existência. Se nós não fizermos isso, a nossa dor vai ficar cada vez mais forte dentro de nós e pode impedir que a gente amanhã tenha facilidade para sair. A cada dia que passa, você acaba ficando mais acostumado com essa realidade. Então, precisa fazer um trabalho de aceitação das suas culpas e sair desse buraco em que você se encontra. Aceitar que você errou e admitir que você pode ser uma pessoa nova, não ficar só chorando o que aconteceu, mas acolher você mesmo num processo de auto-resgate. E eu queria terminar essa minha fala lendo uma poesia da Sâmia. Está no site Saga das Almas. A poesia se chama Autoencontro. Posso ler, Rubens? É rapidinho? Claro! Então, vou ler. Eu mergulho no abismo de mim mesmo, me procuro na caverna em que me escondo e me encontro encurvado em sofrimento, na escuridão, meus erros camuflando. Me aproximo e, em meio a densas trevas, me conheço, me abraço, me consolo. Me perdoo, me acolhendo e, sem reservas, com ternura, me aconchego no meu colo. Regozijo ao descobrir-me sem ser falso. Me preencho por amar-me e ser amado e decido a mim mesmo resgatar. Me retiro da caverna nos meus braços. Me apresento à liberdade encantado e me entrego inteiro à vida por me amar. Resgate-se, desça na caverna, recolha você com os erros que você praticou e mostre a liberdade para você próprio, libertando-se da condição de culpa que você está carregando dentro de você. Todos nós temos falhas. Você não é diferente de ninguém. que você percebeu. Obrigado.